Uma, duas e meia e... Oi meu bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim testar maquiagens baratinhas com vocês Por quê, minha gente? Porque eu amo maquiagens baratinhas Eu amo pagar barato, eu amo Pois é, minha gente, nessa vida aí de tá se maquiando, se pintando, inventando, copiando maquiagens dos outros Eu tô gastando mais tanta maquiagem, velho, tanta maquiagem E dá vontade de chorar, mas tudo bem, vocês gostam, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo Vocês sabem, minha gente, vocês já estão acostumados que é meu seguidor Estão acostumados que eu não sou referência de bogleira de beleza, minha gente, eu não sou Por quê? Porque eu não sei mostrar direito o produto, não sei falar muito bem dos produtos Mas eu vou me esforçar, eu vou me esforçar ao máximo pra passar pra vocês o que é que eu acho do produto Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, se inscreve no canal Vamos estourar esse like aqui pra fazer mais Eu vou aproximar vocês aqui pra assistir pra mais próxima Chegue, chegue pertinho Primeira coisa que eu vou usar, minha gente, cadê? Chegue Mas dia de unicórnio, tá tudo fechado, viu? Tô testando a primeira vez com você Aplicar na pele limpa antes da maquiagem É um conta-gotas Eu vou colocar aqui igual a Mari Maria Eu acho que isso é tipo um primer É bem aguado e tem cheiro de vitamina C Tem um cheiro de vitamina C Aquele efervescente que bota Não esperar secar Ih, não me senti passando isso Pronto, minha gente, aí eu vou pegar o corretivo Vou pegar isso aqui que é o tom da minha pele Aí eu venho aqui e vou passar na minha olheira Tá bem novinho, eu abri agora Em algumas lanchinhas que eu tenho aqui Aí com esponjinha também, que é bem baratinha Essas esponjinhas Aqui é onde você tem que ter o negócio da paciência Vai passando, ó Tem que umedecer a esponjinha, viu, minha gente? Só que eu tô com preguiça Pronto, agora eu já tô sem olheira Agora eu vou vir com a base E a base que eu vou usar, minha gente É essa Aquela que eu já usava É da Dylos E agora é pra glorificar de pé Eu quero todo mundo dando amém É do meu tom Eu usava a 04 E vocês reclamavam demais E agora eu tô usando a 06 Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Aí eu vou pegar o pincel de Mari Maria, né, claro E vou tá passando Ó, tá vendo que é do meu tom? Agora é do meu tom mesmo E vou tá passando na minha pele Eu gosto demais dessa base, minha gente Porque essa base, ela fica bem sequinha E ela segura na pele O meu tom certo é o 06 Olha, minha gente Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas esse negócio aqui Essa magia de unicórnio Ela tem muito brilho, ó Não sei se dá pra vocês verem, não Verem, não Mas ela tem um monte de brilho É bem brilhosa Aí depois que eu passo a base Eu gosto de vir com a esponja Pra poder grudar a base no meu couro Eu gosto de sentir que a base tá aderindo à minha pele Então eu dou uma batidinha assim, ó Pra ela grudar Gente, olha Vou ser bem sincera Eu achei que esse negócio gruda um pouco Não deixa a pele tão lisinha assim, não E aí eu tô sentindo a pele meio grudada Mas tudo bem Agora eu vou pegar o corretivo da Tracta Essa é a cor clara Vou iluminar a minha pele Meu gente, eu sou bogleira, viu Me respeito Porque agora eu tô com esse negócio de maquiagem Eu tô aprendendo Então eu vou passar aqui na olheira de novo Mas agora eu vou me iluminar Eu não gosto de esfregar essa esponjinha assim, não Do pincel não, eu gosto de dar batidinhas Pra não tirar a base de baixo Sei lá, minha gente, eu sou louca Não vá muito na minha não Aí agora eu venho esfumando Isso aqui e dando batidinhas Tem que ter paciência A maquiagem é paciência, minha gente É paciência Cuidado pra você não invadir muito Por exemplo, não colocar muito a parte do iluminado Que invada muito a cara Porque daqui a pouco sua cara tá toda branca Aí eu já venho com a bundinha da esponja, ó Pra esfumar a borda Isso aqui que eu coloquei Iluminei Tá vendo que tô com a pele iluminada Aí eu volto com o pincel E vou esfumando a borda Pra que também essa parte clara Não fique toda no rosto, né? Minha gente, eu vou usar um pó translúcido Minha gente, eu sou bogleira Eu vou usar um pó translúcido Minha gente, eu nunca usei um pó translúcido na vida Mas eu vou usar Porque o povo disse que era bom Ele vem assim, é branco Mas não vai ficar branco, não Retoque nunca mais Ele é da Rubikiz Vou pegar o meu pincel Que continua sendo esse aqui Mas o pincel da Anacrilã também é bem baratinho E é muito bom Fica a dica pra vocês Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui Tirar o excesso Vou colocar onde eu coloquei a parte do iluminador Do corretivo branco Esse pó translúcido, ele não adiciona cor Tudo bom, minha gente? Eu tô ficando toda branca Eu concentro aqui nas áreas de iluminação E depois eu jogo pelo rosto todo Vamos embora Pro bar Aí eu vou pegar essa paleta Que eu achei linda, minha gente Ela é da Ruby Rose A Ruby Rose tá arrasando E tem um monte de tons, ó E eu vou usar o tom de contorno Aí vamos lá Eu vou pegar esse tom aqui, ó Que é o chocolate É um tom mais escuro Com o pincel de Mari Maria, né? E vou tá fazendo o contorno do meu rosto Eu gosto demais de contorno, minha gente Se deixar o céu toda contornada Uma pausa Esse é o jeito que eu sei fazer, viu? Não é o jeito que é o certo, não Não sei se tá certo, não Mas é assim que eu gosto E eu gostei demais dessa paleta Achei ela bem pigmentada Na maquiagem A gente tem que arrumar formas Pra deixar o nosso rosto do jeito que a gente gosta Ou seja, eu tiro a papada com o contorno Eu diminuo a minha testa Eu pinto bastante aqui a raiz do cabelo Porque eu sou calva E aí essas coisas a gente vai tudo fazendo O meu nariz eu não gosto Só que o meu nariz ele é grande só aqui na pontinha Então não tem pra que eu começar o contorno daqui de cima Eu faço o contorno só embaixo Porque senão vai ficar muito mais fino É porque aqui isso aqui meu já é fino Se eu coloco o contorno aqui fica mais fino ainda Agora vamos fazer a sobrancelha Vou usar isso aqui, minha gente Que ele é da Ruby Rose E vamos embora testar isso aqui Vem assim, ó Essas três cores Vem esse gelzinho, sei lá Deixa eu ver o que é isso Que é um primer Essa parte aqui é um primer Vem esse pincelzinho assim, ó Eu vou pegar esse fixador, esse primer Com esse pincelzinho mesmo E vou passando aqui Pronto Com o outro lado do pincel Vou pegar esse tom do meio Porque meu cabelo é muito escuro Aí eu tenho que escurecer minha sobrancelha É muito, muito, muito pigmentado Não precisa de baba pra pigmentar Não precisa Isso aqui é a evolução da baba, minha gente Esse primer aqui Porque você não precisa babar o pincel No inicinho eu vou usar o tom mais claro Que é esse tom aqui Pra fazer o início Eu tiro o excesso aqui, ó E com o pincel só sujinho Eu vou fazer esse início aqui Eu vou pegar esse rímel em color Máscara para cílios em color Vou pentear os meus pelos Para ficar grudados aqui Olha a diferença de uma sobrancelha para outra Aí esse rímel aqui é da Dylos E eu já usei ele uma vez Eu achei que ele não segurou muito Não deixou meus pelos duros Que eu gosto de máscara em color Para deixar aqui meus pelos duros mesmo Mas vamos testar mais ele Para dizer para vocês Vou fazer o outro e já vem Espera aí, rapidinho, viu? Segura aí Pronto, minha gente Segue o baile Porque eu estou com a sobrancelha pronta Meu pé está formigando Socorro Meu Jesus Meu pé está formigando Depois disso, o que a gente vai fazer? Para os olhos Vamos para os olhos Aí o que a Laura vai fazer? A Laura vai testar com você Esse fixador de sombras Da Toque de Natureza Esse aqui, ó Que ele vem nesse potezinho assim Isso me lembra demais Quando eu assisti os vídeos do tutorial De Camila Coelho Que ela usava Pegava esse dedinho dela E passava o Paint Pot da MAC É bem peguento E ele é no tonzinho de pele assim Eu usei uma vez Para colocar glitter E eu achei que segurou demais o glitter Vou pegar esse contorno iluminador Ele é da Belly Angel Ele é assim, gente Ele é da Belly Angel Com um pincelzinho pequenininho Eu vou pegar o iluminador E vou colocar aqui em cima da sobrancelha Para iluminar Eu amei esse tom de iluminador Jura você Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar dessa paleta aqui, minha gente Vou pegar um pincel Com o tom aqui do contorno Com esse tomzinho aqui do contorno Eu vou pegar E vou, ó Deixar o olho aberto E passar aqui Onde eu tenho essa gordurinha Olha como pigmenta Olha como o fixador é bom Ó E vou passar nessa gordura Deixa o olho aberto, ó É porque meu olho é assim, minha gente Se seu olho não for assim É ser parte de outro jeito Mas, ó Eu deixo o olhinho aberto assim, ó Agora eu venho com o pincel E vou esfumar Isso aqui que eu fiz Pronto, minha gente Passei Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo pincel Vou pegar isso aqui Essa sombra Que é a de sobrancelha mesmo E vou pegar esse tom aqui Mais preto E vou colocar aqui nesse cantinho Só no cantinho, minha gente Pega o preto E passa aqui, ó Passei Aí eu volto com o pincel E vamos esfumar esse preto aqui Esfuma só aqui no cantinho Aí o que eu vou fazer? Eu vou testar com vocês agora Um glitter Minha gente, lembra no vídeo que eu fui passar Eu não tinha glitter Que vocês pediram Olho brilhoso E eu não tinha glitter? Pronto Agora eu vou passar um glitter Esse glitter aqui é da Dylos Esse aqui que eu vou usar com vocês É o 02 Neon E eu vou colocar ele aqui na pálpebra Onde eu não coloquei sombra Ele tem uns brilhos Meio roxo Vou colocar só os brilhos mesmo Tacando o brilho Eu vou pegar essa paleta aqui Que é a Strobe Da Louis Ansi Gente, eu tô muito boguleira, viu? Tô lembrando de mostrar tudo pra vocês, né? Pega daqui de baixo E sobe Eu gosto demais desse efeito Pega aqui, ó E sobe Com iluminador Agora eu vou vir com esse lápis da Dylos Também bem baratinho É um lápis preto E eu vou colocar ele aqui Na raiz do cílio Eu vou passar ele Pronto Passei Aí o que eu vou fazer? Eu vou esfumar isso aqui Eu vou pegar esse pincel aqui E vou esfumar isso aqui Puxando pra cima É só esfregar, minha gente Esfumar e esfregar pincel Pronto, gente, ó Eu já fiz nesse olho aqui Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês Eu vou pegar o lápis E vou colocar só aqui no cantinho Esse lápis é muito pigmentado E vou esfumar Do mesmo jeito que eu fiz Em cima Esfuma bem E puxa pra cima aqui O finalzinho Esfuma e puxa pra cima Agora, ó Tá praticamente pronto o olho Aqui depois a gente vai ajeitar depois Agora é só colocar o cílio postiço Aí de cola de cílio Que eu vou testar com vocês Eu vou estar usando essa aqui Eu usei uma vez só É o Super Strong Old Não sei falar Da Yenvy Essa aqui, da Yenvy É muito, muito boa Na raizinha aqui do meu cílio Enquanto a cola seca O que eu vou fazer? Eu vou pegar o rímel E vou passar o rímel Eu vou testar com vocês Esse aqui que é bem baratinho Da Louis Ansi Que é Mulheres Incríveis Poder alongador Vamos ver Vamos abrir Eu sei, minha gente Eu sei que cílio logo quando você abre Não é tão bom assim Vamos ver Se isso aqui presta Menina, olha o aplicador, minha gente Meu Jesus Tem um cheirinho assim de sabão Minha gente, sério Não vai dar pra você ver não Mas eu gostei demais Eu abri agora Primeira vez que eu usei E o bicho tá mais consistente Não é aquela coisa rala não Eu vou agora, eu vou passar o blush Eu vou usar dessa paleta também Esse misturado com esse E esses dois aqui, ó Esses dois Vou passar aqui Agora eu vou vir, ó Com o meu iluminador Esse aqui Eu vou usar esse língua de gato Eu vou pegar aqui E vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui Na boca Aqui que eu vi boca rosa botando Pronto, gente Colei o cílio Porque acabou aqui a memória Eu tive que descarregar a câmera Cortando memória Colei o cílio E eu amei essa cola Porque você não precisa esperar secar muito E é isso, gente Aí na boca Eu não escolhi assim Um batom pra colocar Eu quero colocar um gloss Só que esse gloss meu é muito velho Eu ainda não achei nem um gloss baratinho Eu tava testando pra vocês Mas hoje eu quero usar gloss Então eu vou usar esse aqui Esse gloss é muito, muito velho Da Victoria's Secret, minha gente E ele tem esse tom assim Meu furtacor Que combina com glitter Que eu passei em cima Enfim, gente É isso Foi essa a maquiagem Ó Pronto, gente Maquiagem feita Agora eu vou dizer O produto que eu mais gostei Até o que eu menos gostei Tem coisa que eu não sei Se realmente funciona Eu não sei Por exemplo Essa magia de unicórnio Eu não sei se ela realmente Segura a maquiagem Eu só tenho que ver isso Durante o longo do dia Eu aviso pra vocês no Instagram Tá? Porque eu acho que Pela aqui pro YouTube Eu não vou saber Se isso aqui é bom Porque eu usei hoje Não teve muita coisa Que eu não gostei Eu acho que a única coisa Que eu não gostei mesmo Foi esse aqui Que esse é o rímel incolor Eu acho que não valeu muito a pena Porque o intuito De deixar minha sobrancelha durinha Assim no canto Não faz isso Porque ele não segura muito bem O que eu mais gostei Foi a cola de cílio Eu amei a cola de cílio De verdade A pele, vocês já sabem Que eu amo essa base Amo aquele corretivo Só que eu amei demais Esse pó translúcido aqui Amei muito Muito, 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 muito Sério Gente, eu amei Isso aqui Amei, amei Essa sombra pra sobrancelha Esse aqui, minha gente Eu gostei demais também Por quê? Porque quando a gente compra rímel, né? Normalmente, assim que a gente usa o rímel Ele é meio aguado Não funciona muito bem Só que esse Funcionou muito Como eu tô com a maquiagem meio escura assim Vocês não vão conseguir ver Como é que ele fica Depois eu posso mostrar pra vocês Mas eu gostei demais, minha gente É bem baratinho Das outras coisas Eu gostei de tudo Mas é isso Minha gente, o ruim de gloss É que fica grudando no cabelo De um jeito Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Pra me ajudar na divulgação Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que é que você quer E se esse vídeo bater 50 mil likes Minha gente 50 mil likes Eu faço outro desse Testando outras coisas Que vocês quiserem, tá? Não precisa pedir não Eu vou fazer Eu pedi TT E reproduzir maquiagem Da fulana Vou fazer Eu só vou estar pesquisando aí Qual vai ser a maquiagem que eu vou fazer Qual vai ser a bogleira da vez Que eu vou estar imitando a maquiagem Me acompanha lá no Instagram Se você não é de Instagram Minha filha Você tá perdendo muita coisa Meu Deus, pra você Nara Vai se embora não Pro Instagram Põe no all Então é isso Um beijo Tchau pra vocês Eu tô fresca, viu gente? Desculpa se nesse vídeo Eu fiquei muito bogleira e fresca É porque assim Quando a gente se maquia Assim dessa forma Que eu vou feitando Dessa maquiagem A gente fica muito fresca Muito, muito Beijo pra vocês Um